Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje chegou a minha segunda encomenda na Shopping! Na verdade, a minha terceira... não, minha segunda. É que é assim, vou explicar. A minha segunda encomenda porque essa é a segunda encomenda internacional. Aí depois eu pedi outra coisa, veio, mas não era internacional. Então, né? Então não é... é a segunda encomenda internacional. Vamos refazer aqui. E aí chegou... vamos abrir. Gente, eu tô numa curiosidade. E o pior é que eu fico assim, que nem quem assistiu o outro vídeo, né? Ó, tá fechadinho. Eu, a hora que eu vi, eu fiquei pensando, gente, isso daqui não é todo detonado, né? Porque eu achei que a embalagem... bom, vamos ver como é quando eu abrir, né? Porque eu fiquei um pouco preocupada. E aí eu sempre fico, gente, com aquele medo, eu não sei vocês, que essa daqui é a minha segunda compra internacional. Então, não sei vocês, mas dá aquele medinho assim, do tipo... Será que veio o que eu pedi? Será que tá certo? Olha, até que aqui na embalagem... É... opa! Veio uma embalagem aqui de papelão. Eu vou pegar o meu paninho que tá cheio de produto, álcool e afins. Passar aqui no... Na minha caixinha de papelão e vamos abrir aqui pra ver como que é. E uau! Olha só, gente, minhas aquarelas. Eu acho... nossa, então... Nossa, fechadinha! Que legal! Adorei! E eu comprei, olha, vem 50 aquarelas básicas, 36 chimers, ou shimmers, e 4 neon. Então, a gente vai abrir aqui, vamos testar e vamos conhecer essas aquarelas. Antes aqui, ó, eu vou abrir e depois eu vou virar a minha câmera. Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem comigo, que eu tô muito curiosa. Então, antes de eu pegar o estilete aqui e passar o estilete em mim, vamos abrir pra ver juntos. Tô muito curiosa, gente. Vou passar mais um paninho aqui, ó, na minha aquarela, apesar que ela tava bem fechadinha, bem lacrada, né? Mas vamos manter a higiene, a limpeza e vamos abrir aqui. Eu já vi várias resenhas, brasileira não, né? Mas eu vi várias resenhas, assim, desse material, por isso que eu comprei. E falando... não sei, o pessoal tava falando que é legalzinha as aquarelas, então vamos ver. Ela vem nesse estojinho de lata e, olha, meu estojinho veio todo lindo, maravilhoso, ó. Veio impecável aqui. E a gente abre e... tcharam! Ó! Veio os adesivos... gente, que coisa linda! Olha, veio, acho que é... ó, vou mostrar aqui pra vocês. Veio os adesivos do Totoro, que bonitinho! Ó, minha filha já vai querer. Pega aí, produção, mostra aí pro pessoal, mostra na câmera aí pro pessoal. Ó, ela tá aqui do meu lado, empolvorosa, pra saber o que que é, né? Mostra aí pra produção. Produção é pra mostrar, produção. Ó, a produção tá ali pegando e escondendo pra ela. Ó, veio os adesivinhos aqui do Totoro, bem bonitinho. E aí veio, olha, de um lado são as aquarelas básicas, que são as cinquenta, né? E do outro tem as metálicas junto com as quatro Neu. Gente, é muito linda, né? E aqui, ó, vem o pincelzinho, que é com reservatório. E eu tinha visto que vem os dois papéis. Esse aqui pra gente testar as cores metálicas e Neon. E esse aqui pra gente testar as cores. Então, vamos lá testar, né? Que eu tô bem curiosa. Bom, então agora eu virei a câmera aqui pra gente olhar bem mais de pertinho, né, gente? Olha que eu tô surpresa, né? Vocês sabem que eu compro assim, mas eu ainda fico na expectativa, assim. Eu sempre acho que vai, pode ser, né? Eu não fico muito na expectativa de achar que vai ser maravilhoso e gold pra depois não me decepcionar. Não fico também pensando que vai ser horrível, mas, né, a gente fica um pouco apreensiva. O que eu achei legal é que veio nessa embalagem que eu já tinha visto que o pessoal tava mostrando, né, em alguns vídeos que eu vi na internet. E aí eu comprei essa daqui porque eu falei assim, quer saber, eu já vou comprar que tem 90 cores logo de uma vez. Porque depois aí eu quero, porque eu vi que tem de 50, tem de menos cores. Mas aí depois você acaba gostando e se arrepende e aí demorou, demorou um pouco mais de um mês pra chegar. Demorou mais do que a guaxi rime que eu comprei. Então, eu até fiquei um pouco apreensiva porque chegou, até que chegou aqui no Brasil em um mês. Só que demorou aqui pra passar por aqui, entendeu? Então, aí eu fiquei um pouco apreensiva. Mas, então vamos lá. Então aqui, ó, na cartelinha vem os nomes. Isso é bem bacana. Então eu já identifiquei que esse aqui tá white. Essa daqui é white, né? Acredito eu. Vamos ver se o estojinho é bem firme. É, veio o pincelzinho aqui. Eu não coloquei água dentro do pincel, mas eu coloquei água aqui na minha jorrinha. Pra gente testar as cores aqui, que eu quero testar muito essas cores aqui, ó. Opa! Então, a branca aqui vai ser... Eu vou começar, acho que desse tom aqui, ó. Olha, gente, que legal! Que aquarela bacana! Ela sai, ó. Eu achei o pincel... Até macio, um pouco macio demais, assim. Mas, ó, só de passar aqui, ó. Olha como ele pegou. Eu tô achando que meu pincel tá com uma... Uma cerda, ó. Tá vendo que eu acabei encontrando uma com a outra? Misturei a cor. Eu tô achando que uma cerda tá muito maior. Tá vendo? Então, eu vou puxar aqui pra ver se sai. E aí, vou limpar de novo e vou arrumar. Então, aqui... Esse aqui é o marrom. Mas, vocês viram, ó. É só passar aqui e olha como... Como sai. Eu vou fazer aqui. Eu vou acelerar, né? Pra vocês. Tem um cabelinho aqui que ele tá maior que os outros, sabe? Vamos ver se eu consegui tirar. Eu não consegui tirar. Então, eu vou cortar. Porque ele tá incomodando pra caramba. E aí, a gente vai acelerar aqui o vídeo. Bom, pessoal. Então, aqui ainda não secou, né? Essa última fileira. E aí, eu parei de gravar exatamente... Pra não ficar cansativo pra vocês. Mas, eu acabei trocando de pincel. Porque eu achei as cerdas do pincel. Ela tá com a pontinha. Não tá fazendo a pontinha. E isso tava me incomodando profundamente na hora de fazer. Aqui, então, acabou misturando uma cor com a outra. Porque o pincel tava muito... Tinha uma ponta maior. Eu tentei cortar, mas eu não consegui. Mas não tem problema pra mim também. Eu usei esse pincel aqui, que eu adoro. Que ele é mais fininho. E, nossa, eu gostei das cores, né? Ai, meu Deus. Eu acabei de borrocar aqui. Eu gostei das cores da aquarela. E aqui, eu testei as cores metálicas. Então, olha só. Depois que seca. Essas quatro aqui são neon. Então, as neon, realmente, elas não pegam bem no papel preto. Mas, as metálicas, elas realmente... Olha isso aqui, gente. No papel preto. E outra coisa que eu achei super interessante. É que, nas aquarelas da Van Gogh, tem aquelas interferências, né? Que chama. Que elas são brancas. E, quando aplicadas no papel preto, elas adquirem cor, né? E, aqui tem. São essas quatro brancas aqui, tá vendo? Então, aqui no papel que eu apliquei no papel branco, elas ficaram todas brancas. Aqui, a gente não consegue ver. Mas, tá vendo aqui, ó? São essas quatro cores. Então, essa daqui é puxada pro rosa. Essa pro roxo. Essa pro azul. E essa pro tom mais verde, ó. Então, ela adquire aquela cor... É... Quando usada, no papel escuro. Então, eu achei bem legal. Aqui, eu acabei colocando a mão. Então, e ainda demorou pra secar. Mas, olha. Essa daqui que tá bem seca. A gente consegue ver bastante o brilho dela. Eu gostei, viu, gente? É... Nem todas fica... Bom, até que todas estão brilhando, né? Que tem que esperar secar mesmo. Mas, eu gostei do brilho. Olha essa azul aqui. Essa preta. Eu gostei bastante. E agora, eu quero só fazer um último testezinho de cores aqui, ó. É... Porque hoje a gente só tá conhecendo o material. Então, eu vou fazer um teste bem rápido aqui de cores. Vamos misturar aqui e pegar o amarelo. Que é esse aqui, ó. Só pra ver como que ele reage. Então, pegar o amarelo aqui. Puxar. Colocar o... Vou colocar o vermelho. Mas, eu vou colocar esse Scarlet Red aqui. Eu achei super bonito, ó. O vermelhão. E aí, vamos misturar aqui. Pra ver essa mistura de cores. E vamos pegar o azul. Vou pegar o Sky Blue, que é esse aqui. E misturar também. Ó que legal. Como se comporta através das misturas aqui. E a gente também pode ver aqui um pouco da... Da amplitude dela, né? Pra ver se ela... Vamos pegar até o vermelhão aqui, ó. Acho que foi esse aqui que eu peguei. Então, vamos ver. Ela não abre tanto, ó. Mas, ela é bem bonita. E se a gente forçar, assim, com a água. Ela até cria uma expansão legal. Aqui, ó. Opa. Mas, eu achei uma cor bonita. Eu cheguei aqui, ó. Até... É... Passar um pouco da linha. Pra ver se tinha transparência. Pra ver se não ia cobrir. Por isso que eu cheguei a passar... Alguns pra fora mesmo. Pra gente testar isso. E aqui... Ela não expande muito, né? Mas a gente vai dando batidinhas aqui, ó. E aí, a gente vai criando efeitos. Ela mistura bem. Bom, eu vou... Mais pra frente. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu realmente quis abrir e mostrar pra vocês as cores, né? Pra quem tiver curioso. Eu vou deixar o link aqui direitinho. De onde eu comprei. Qual foi o link que eu comprei direitinho pra vocês. Se vocês tiverem interesse pra ver. Foi lá no... No... No aplicativo da Shopee. E é isso, pessoal. E eu vou com certeza fazer artes aqui. Daqui a pouco, mais tarde, assim. Vou gravar fazendo arte pra vocês. Usando... Essas aquarelas que eu achei que foi um bom investimento. Assim, olhando a primeira vista. Eu achei bem legal as cores. Assim, nossa. Eu achei super bonita. Olha esses tons de rosa, roxo, azul, turquesa, o verdinho, o amarelo. Eu achei super bonito mesmo. Gostei bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha segunda comprinha chinesa. Deu certo. Tô muito feliz. Dessa marca aqui, ó. Mais uma vez mostrar pra vocês. Se vocês tiverem... Seami Art. Se é assim que diz, né? Bom, veio tudo bem embaladinho. Gostei bastante. Então, super recomendo pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.